Fala aí galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo e olha só. Hoje eu quero bater um papo com vocês, quero mostrar alguns bastidores de algumas técnicas de copy, principalmente para você conseguir aquilo que eu chamo de persuasão completa. Então esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês prestem muita atenção, essa palavrinha assim ó, persuasão completa, a gente vai entender cada um desses fenômenos. Mas eu vou pegar aqui algumas cartas de vendas, algumas copies que foram enviadas aqui para dar alguns feedbacks, tem algumas aqui que eu selecionei para mostrar para vocês esse processo de recriação de cartas de vendas, mas mais importante do que isso, eu vou mostrar para vocês um pouco desses conceitos. Então eu quero que vocês prestem muita atenção para vocês possam entender como é que funciona esse conceito. Tudo bem com vocês, gente? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo me ouvindo bem? Todo mundo chegando aqui na área para a gente bater esse papo sobre copy, sobre como vender todos os dias, criando uma mensagem realmente persuasiva, criando uma mensagem que te leve para vender todos os dias. E aí, Lúcio, tudo beleza, meu cara? Todo mundo me ouvindo bem? Galera chegando lá? Então é o seguinte, eu vou dividir essa live em duas partes. Na primeira parte, eu vou explicar um conceito para vocês de copy. Eu tenho respondido muitas pessoas quando eu peço as headlines. Então eu coloco aqui a headline para a galera, a galera vai me mostrando as suas cartas de vendas. E, gente, eu confesso para vocês que, assim, eu vejo muitos erros sendo cometidos, mas são erros bobos. Erros que demonstram que as pessoas não têm um conhecimento técnico acerca de copy. E o que eu quero trazer para vocês nessa live de hoje, quero trazer para vocês esse vídeo agora, é um pouco desse conhecimento técnico. Porque uma vez que você entende a técnica, o processo fica muito mais fácil. Uma vez que você tem um conhecimento de por onde começar uma carta de vendas, por onde começar a construção de uma ideia, tudo fica muito mais fácil para vocês conseguirem ter esse resultado. Combinado, gente? Então vocês estão prontos? Essa live tem dois objetivos, mostrar para vocês exemplos de construção de carta de vendas, mas ensinar para vocês, tecnicamente, como que funciona esse processo. Então vamos lá, começando. A primeira coisa que eu quero que vocês anotem, e aí tenta memorizar isso, é entender o seguinte, O que eu quero que você entenda é o seguinte, a maioria das cartas de vendas que eu vou mostrar para vocês aqui, elas criam muito mais confusão do que persuasão. Então preste atenção nisso. A maioria das cartas de vendas, elas estão construindo mais confusão do que necessariamente persuasão. E é isso que eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Quando você não consegue criar uma carta de vendas que leve a pessoa para um próximo passo, muito provavelmente é porque você está confundindo mais do que persuadindo. Então a primeira coisa que eu quero que vocês gravem é, a mente humana detesta confusão, a mente humana, ela detesta confusão. Qual que é a primeira meta de uma carta de vendas? Para que você possa ser realmente persuasivo. Grava isso, tá gente? Ser lembrado. Quando você consegue falar algo, quando você consegue criar uma headline, criar uma promessa que as pessoas consigam lembrar, bim, esse é o primeiro grande passo. E o mais importante aqui é que vocês entendam o seguinte, gente. As memórias, principalmente as memórias de longo prazo, elas são construídas quando você recebe uma informação e essa informação é carregada de sentimentos. Em outras palavras, para você persuadir, para você influenciar o teu público, para você criar um desejo de compra do teu produto, você precisa falar algo que o teu público vai lembrar, carregado de emoções. Algo que o teu público vai lembrar, carregado de uma emoção. Principalmente emoções positivas, que são carregadas de dopamina. Neurotransmissor responsável por uma expectativa de algo bom que vai acontecer. Então, quando você lembra desses três pontos, número um, a mente humana detesta confusão. Número dois, quando você quer ser lembrado, você precisa persuadir, você precisa falar algo que possa gerar uma memória no teu público. E o ponto-chave é a memória gerada através de uma emoção carregada daquela memória. Então, o grande ponto é, vocês querem ser, vocês querem criar uma mensagem que as pessoas possam lembrar de vocês. O que eu mais vejo hoje na internet são pessoas com mensagens fracas, com mensagens que dificilmente o público vai lembrar. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês. Agora, vamos lá. Eu vou pegar aqui algumas cartas de vendas, na verdade, algumas headlines que me enviaram pelos stories para mostrar para vocês esse exemplo na prática. Então, vamos lá. Esse aqui, a Viviane, ela colocou o seguinte, para viver o processo de transformação, suas feridas precisam ser tratadas e curadas. Então, aqui, ela está usando uma afirmação. Então, aqui, ela está usando uma técnica de afirmação. O grande ponto é o seguinte, quando ela usa essa frase, para viver o processo de transformação, suas feridas precisam ser tratadas e curadas, aqui tem uma afirmação, só qual que é o problema dessa copy? Essa copy, ela não cria causa e efeito, na maneira correta. Aqui, quando a pessoa fala, para viver a transformação, seus felizes precisam ser tratadas e curadas. Ok, mas, beleza, isso eu já sei, como que eu faço para resolver isso? Como que eu faço para mudar isso? E tem uma técnica de copy, que é uma técnica chamada de afirmação-revelação. Afirmação-revelação é quando você apresenta algo, você afirma que vai revelar determinado método de solução para aquele problema. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ao invés de falar, para viver o processo de transformação, suas feridas precisam ser tratadas e curadas. Ela pode falar o seguinte, sem isso, dificilmente, você conseguirá viver um processo de transformação. Sem isso, dificilmente, você conseguirá viver um processo de transformação. E aí a pessoa vai falar assim, sem isso, o quê? Me conta mais, me fala mais, me mostra mais. Porque quando ela fala, suas feridas precisam ser tratadas e curadas, ela leva a pessoa para uma pergunta que ela não quer que a pessoa faça nesse momento, que é, mas como que eu faço isso? Vocês percebem? Você precisa ter a habilidade de conduzir as perguntas de uma maneira correta para o teu público. Caso contrário, o que que acontece? Gerou confusão. Porque olha qual o problema dessa headline, olha como é essa headline que ela gera uma confusão. Ela faz uma afirmação e ela diz, você precisa fazer isso aqui. Imediatamente a mente fica, tá, mas como é que eu faço isso? Agora, como seria a melhor headline para o caso da Viviane? Ela chegaria começando com a afirmação de revelação. Sem isso, dificilmente, você conseguirá ter um processo de transformação completo. Se você tomou a decisão, que em 2021, será o ano, onde você irá transformar para melhor, todas as áreas da sua vida, eu preciso que você preste muita atenção na única coisa que você precisa fazer agora para conseguir preparar a sua vida para esse processo de transformação. Preparado? Então, vem comigo. Perceberam, gente? Ficou claro para vocês? A técnica que eu utilizei? Eu afirmei que iria revelar algo. E até agora, eu não falei sobre as feridas, eu não falei sobre nada disso. Eu escondi essa informação. Porque essa informação, ela deve ser revelada bem mais para frente, lá mais na frente. Natal, mostra para a gente como que essa frase poderia ser revelada. Essa frase poderia ser revelada lá na frente com o que eu chamo de problema, solução. Depois de falar o seguinte, olha, todas as pessoas que realmente conseguem transformar suas vidas de uma maneira completa, elas conseguiram resolver essa única coisa. Sabe que única coisa é essa? Eu vou te falar agora. Mas antes de falar para você, eu quero que você preste atenção em algo muito importante. Você não vai ter todas as respostas agora. E isso é normal. Eu só preciso que você se atente ao primeiro ponto dessa solução, que é o que eu vou te mostrar agora. Então você percebe como eu estou conduzindo a mensagem? Eu estou conduzindo o tempo todo a mensagem, porque eu não quero que o público fique perdido. Eu quero preparar emocionalmente. Olha, eu vou te apresentar algo e muito provavelmente você vai ficar confuso. Mas não pense em tudo ao mesmo tempo agora. Só o primeiro ponto. Beleza, gente? Curtiram? Ficou claro para vocês a implementação dessa técnica? Eu apresentei uma técnica de afirmação. Depois que eu fiz a afirmação, eu fiz uma revelação. Então, olha que legal. A Viviane está aqui. Então, no teu caso, Viviane, fica atento. Sempre segura a informação e vai conduzindo progressivamente. Porque como você fala de algo que é promessa, transformação, você precisa dar mais sentido para essa transformação. Beleza, galera? Tudo certo? Prontos para o próximo? Curtiram? Quem está curtindo, coloca eu aí nos comentários só para saber se a galera está aqui mesmo presente, anotando, participando, aprendendo aí sobre copy. Isso ajuda vocês? Análise de copy ao vivo? Ajuda vocês a quebrar aí algumas barreiras de aprendizado de copy? Copy é isso, tá, gente? Não tem outra maneira para aprender copy e avançar na copy que não seja olhando para essas estruturas e pensando o seguinte, putz, eu poderia fazer isso? Nossa, eu poderia fazer aquilo? Nossa, eu poderia mudar isso aqui? Maravilha. Show de bola. Então, vamos lá. Vamos para outra headline. Essa aqui é legal. Aprenda a usar violão e tocar as pessoas. Essa é a diferença entre música e apenas barulho. Olha que interessante essa carta de venas. Aqui ele faz também aqui tem um erro técnico, tá, gente? O violão método 6 graus. Aqui tem um erro técnico. Qual que é o erro técnico? Ele juntou 3 estímulos ao mesmo tempo. 3 estímulos. Ele usou a prenda, ele usou a ideia do tocar as pessoas e ele usou a diferença entre música e barulho. Essa headline está muito confusa porque tem muitos elementos ao mesmo tempo. Se você vai utilizar o recurso do aprenda, descubra, entenda, você tem que seguir até o final da copy, o final da headline com essa pegada. Se ele vai usar uma pegada de tocar as pessoas, tem que seguir nessa mesma estrutura. E se ele vai bater nessa tecla que essa diferença entre música e apenas barulho, também. Então, o erro técnico aqui nessa copy é que ele utilizou vários estímulos. Gente, na maioria dos casos, em uma headline, menos é mais. Às vezes, as pessoas querem falar tudo ao mesmo tempo em uma headline e tem que ter cuidado com isso. Beleza? Então, vamos lá. Vamos primeiro aprender a implementação da técnica aqui, a aplicação prática disso. Eu não quero usar o aprenda ao usar o violão. Eu não quero usar essa primeira parte. Eu gostei do que ele falou sobre tocar as pessoas e eu também gostei dessa pegada, a diferença entre barulho e música. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu vou seguindo uma linha que ele colocou aqui que é o violão para tocar as pessoas. Vamos seguir nessa headline como ele poderia trabalhar nesse sentido. Aqui, ele pode usar tanto uma pegada pessoal, depois que eu descobri isso, tocar violão deixou de ser entretenimento e passou a ser, ele pode colocar uma outra promessa, ele pode colocar um outro sentido, enfim. Mas aqui, a gente pode ir por dois caminhos. Nós podemos ir pelo caminho dessa questão depois que eu descobri ou ele pode continuar uma pegada falando com o ouvinte, com o leitor, com o público. Nesse caso aqui, o que eu faria, usando essa headline, pegando esse ponto-chave aqui. Eu colocarei assim, essa é a sua oportunidade de usar o poder da música para tocar as pessoas à sua volta. Ou, essa é a oportunidade de usar o poder da música para ajudar as pessoas à sua volta, alguma coisa nesse sentido. Pelo que eu lembro das cópias que eu já vi nesse sentido, é muito mais a ideia de que a música não somente como entretenimento, mais uma música para tocar, para emocionar, etc, etc, etc. Pode ir nessa linha. Então, vamos construir, eu vou mostrar os três exemplos agora, porque eu falei que a cópia aqui, o erro técnico dessa cópia é porque tem três estímulos diferentes. Eu vou fazer os três estímulos ao mesmo tempo. Vou começar por esse. Essa é a sua oportunidade de usar a música para tocar as pessoas. Aí, pode ter dois pontos aqui. Todo mundo que usa essa técnica de violão nunca mais quer saber de outra técnica ou nunca mais passa a usar outra técnica, pode colocar alguma coisa nesse sentido, porque ele vai falar que nós fizemos causa e efeito, nós invertemos aqui a headline. Então, esse seria o primeiro exemplo. Nesse primeiro aprenda a usar o violão, aqui é o pior nesse sentido, pior porque aqui quando você usou a prenda ou descubra ou entenda, você precisa colocar um elemento muito conhecido. Então, por exemplo, se fosse usar o aprenda a tocar violão aqui, seria algo mais ou menos assim, essa é a sua oportunidade de aprender a tocar violão com uma técnica que quase ninguém consegue colocar em prática ou quase ninguém tem acesso completo, quase ninguém domina totalmente. Então, dá uma ideia de exclusividade. Sempre que você for usar a palavra aprenda, sempre que você for prometer que você vai ensinar alguma coisa, você tem que colocar um elemento de exclusividade. Então, por exemplo, aprenda a técnica de mail marketing que quase ninguém conhece no Brasil que pode aumentar os seus resultados já no próximo e-mail. Então, aprenda a técnica de violão que quase ninguém conhece e depois que você colocar em prática, dificilmente você vai querer uma outra técnica como essa. Então, você sempre tem que unir aprenda, descubra, conheça com algo de exclusividade, coisa que aqui não tem. Vamos pegar aqui o outro. Essa é a diferença entre música e apenas barulho. aqui ele quis fazer uma afirmação, ele quis trabalhar que existe música e existe barulho. Então, assim, quando você vai fazer causa e efeito, quando você vai colocar uma técnica de copy com uma afirmação como essa, você precisa dar um significado para as coisas. Você precisa deixar de uma maneira mais tangível aquilo que está sendo apresentado. Então, nesse caso aqui específico, ao invés de falar essa é a diferença entre música e apenas barulho, ele vai falar o seguinte, essa é a diferença entre um bis e um baixo um pouquinho o volume. Existem pessoas que quando pegam um violão, quando começam a tocar, as pessoas falam toca mais, quero ouvir, nossa que música, pedem música. Tem outras pessoas que falam, dá para tocar um pouquinho mais baixo que a gente está querendo conversar. Sabe por que isso acontece? Ó, aí ele pode voltar para o outro. Então, essa é a diferença entre as pessoas pedindo para você tocar mais uma ou alguém pedir para você tocar um pouquinho mais baixo. Se tem uma coisa que deixa uma pessoa extremamente triste é quando ela começa a tocar um instrumento e as pessoas pedem para ela tocar um pouquinho mais baixo. Sabe por quê? Porque elas não estão ouvindo música, elas estão ouvindo apenas um barulho. E quando o teu som, o teu instrumento está soltando um barulho, você precisa resolver isso da maneira mais rápida possível. E é exatamente isso que eu vou mostrar para você agora. Não apenas tocar violão, mas tocar as pessoas, chamar a atenção das pessoas e fazer com que as pessoas à tua volta peçam mais. Você quer aprender como é que funciona essa técnica? Então vem aqui que eu vou te mostrar agora. Beleza, galera? Então, juntei todos os três elementos, mas cada um na sua estrutura, cada um dentro do seu elemento-chave para a gente trabalhar. Combinado? Vamos pegar aqui do Ed. Como colocar procrastinação no seu passado e conquistar todas as suas metas em 2021? Gente, mais uma vez, o mesmo erro técnico aqui. Gente, vocês têm que entender que a maioria dessas headlines que as pessoas têm utilizado hoje são headlines boas para blog, são headlines que incentivem a leitura. Vocês não querem apenas incentivar a leitura. Lembra do que eu falei agora há pouco? Persuasão completa é quando você chama atenção e você consegue transformar a atenção em uma ação de compra. Você consegue transformar a atenção em uma ação de compra. Existem algumas pessoas que até conseguem persuadir, chamar a atenção, reter a atenção, mas não conseguem transformar isso em uma ação de compra. E esse é um cuidado que você precisa ter. Então, nesse caso aqui, quando ele fala, como colocar a procrastinação no seu passado e conquistar todas as suas metas em 2021? Aqui ele estabeleceu uma causa e efeito. Colocar a procrastinação no passado e conquistar as metas em 2021. Qual que é o problema dessa copy? Mais uma vez, a mente humana detesta confusão. Se ele falar o seguinte, como colocar a procrastinação no seu passado? Isso já gera uma pergunta. Como que eu faço isso? Conquistar todas as suas metas em 2021. Como que eu faço isso? Que metas? O que eu quero para 2021? Será que eu já defini minhas metas para 2021? Eita, e agora? Gerou confusão. Já gerou confusão. Já perdeu aqui a linha reta do processo de comunicação. Então, aqui o ponto já vier. Se o objetivo, se o objetivo é falar de 2021, de que procrastinação foi algo que ficou em 2020 e tudo mais, etc, 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 e colocar no passado, o que ele pode fazer aqui? Ele pode colocar algo mais ou menos o seguinte, principalmente porque ele quer colocar o inimigo aqui, de fato, é a procrastinação. Então, o que está sendo combatido aqui é procrastinar. Então, gravem isso. Eu estou separando os elementos. Estou separando os elementos. Colocar a procrastinação do seu passado e conquistar todas as suas metas. Então, vamos pegar aqui só e colocar a procrastinação no passado. A gente precisa ressignificar isso. Como que funciona esse processo de ressignificação? É de você parar e pensar o seguinte, o que ele quer dizer ou que sentimento ele quer causar quando ele fala colocar algo no passado? Quando que o ser humano quer colocar alguma coisa no passado? Quando que nós desejamos colocar algo no passado? Quando que isso acontece na nossa vida? Quando é algo ruim. Quando é algo que nós queremos deixar para trás. Então, esse é o sentimento que ele quer colocar. O sentimento que ele quer colocar aqui na cópia dele é um sentimento que ele diz mais ou menos o seguinte. Esquece isso. Você vai deletar da sua vida isso. Então, é um sentimento de alívio. Quando você quer gerar, preste atenção, tá gente? Quando você quer gerar um sentimento de alívio na tua audiência, você tem que criar uma causa e efeito baseado em contraste. Cérebro repetiliano chama atenção através de contraste. Por exemplo, dia, noite, quente, frio, branco, preto, contraste, tá? Doce, salgado. O grande ponto é, quando você quer pegar o inimigo em comum, tá? Você quer pegar o inimigo em comum, você precisa criar contraste. Para você dizer que aquele inimigo em comum, ele vai ser eliminado, mas que já existe um outro contraste. Então, acompanhando o raciocínio? Então, como ele fala que o inimigo em comum aqui é a procrastinação e o objetivo é colocar a procrastinação no passado, nós precisamos criar um contraste. 2020, para muitas pessoas, será o melhor ano de todos. Um ano para ser comemorado sempre. Daqui a 10 anos, você vai lembrar de 2020 e você vai comemorar esse ano como o melhor ano da sua vida. Como o ano onde tudo mudou. Quando o ano onde de verdade você começou a fazer aquilo que você gostaria, que você desejaria ter feito e não fazia. Sabe por quê? 2020 foi o ano que você matou a procrastinação na sua vida. 2020 foi o ano que você simplesmente deixou a procrastinação no passado e nunca mais sentiu isso na sua vida. Quer aprender como é que isso pode ser uma realidade na sua vida? Vem comigo que eu quero te explicar exatamente o que eu quero dizer com isso. Pegaram? Pegaram, gente? Essa ficou show, hein? Essa ficou show, hein? Eita, Nathanael! Essa aí ficou top! Essa aí eu vou comprar! Essa aí eu vou comprar! Vamos lá! Vamos explicar essa técnica, tá? Presta atenção! Toda copy você precisa... Lembra, ó! O ser humano só lembra daquilo que lhe causa emoção. O ser humano só vai lembrar daquilo que lhe causa emoção. E pra você quando você quer gerar uma memória de longo prazo ou é algo muito dolorido ou algo prazeroso ou uma expectativa ou uma dopamina é claro que é muito mais fácil você criar uma memória no teu público a partir de uma frase que você fala que gera uma emoção positiva que gera uma emoção no teu público. Então, nesse caso ao invés de como colocar a procrastinação no seu passado cara, transforma isso em emoção positiva. 2020 será o ano pra você lembrar pro resto da sua vida como o melhor ano da sua vida porque foi em 2020 que você decidiu que a procrastinação não iria mais fazer parte da sua vida. Você tomou essa decisão? Agora deixa eu te mostrar como fazer isso na prática. Pegaram, gente? Vocês entenderam o processo aqui? Ficou claro pra vocês como que funciona isso na prática? Olha só eu estou mostrando na prática aqui tem pelo menos umas 5 técnicas de copy tem a técnica da ressignificação que é você olhar um texto e você buscar ressignificar tem a técnica da adição emocional que é você olhar algo e falar o seguinte está faltando emoção tem a técnica do contraste eu peguei o inimigo e eu coloquei o que queria teve aqui benefício causa solução tem várias técnicas aqui, gente várias e várias e várias técnicas é claro que só em ouvir aquilo que eu estou compartilhando com vocês só de ler de acompanhar a mente de vocês começa a falar nossa, cara estava daquele jeito foi indo pro outro lado foi avançando enfim então eu acredito que isso te ajuda muito agora imagina o tempo todo agora imagina você fazer isso, gente de maneira sabe, ó avançada imagine você ficar fazendo isso, ó repetidas vezes é aí que a tua copy vai pro outro nível não tem outro jeito de estudar copy, tá, gente eu fico preocupado porque eu vejo muitos de vocês estudando copy assim ah, não, não eu estou vendo aqui um texto estou vendo aqui copy ah, separa uma ideia cara, copy é você olhar você buscar um sentimento é você quebrar a cabeça é você procurar a ideia só que você tem que fazer isso a partir de técnicas se você não conhece a técnica você não consegue encaixar então é como se fosse um quebra-cabeça quando eu olho uma headline como essa eu já sei achar o erro tá, então pra mim é fácil porque é muito rápido você achar o gabarito do erro tem basicamente existem de 8 a 9 erros que as pessoas cometem em uma headline quando você bate o olho você sabe que tem alguma coisa errada aí você vai olhar será que é esse erro será que é esse será que é esse então beleza pra esse erro eu tenho essa solução gente, se vocês fizerem isso eu estou batendo um pouco forte nessa tecla porque assim alguns de vocês já poderiam estar vendendo bem mais se mudassem algumas frases na copy de vocês se mudassem algumas variáveis na headline de vocês só isso se vocês só mudassem essas headlines o resultado já seria outro então é isso que eu quero que vocês prestem atenção vocês estão curtindo, gente? vocês estão curtindo? está ajudando vocês? está ajudando vocês? estou procurando aqui uma próxima, tá? está ajudando vocês? coloca aí coloca aí se vocês estão curtindo se ajuda vocês esses bastidores algumas pessoas estão falando para deixar gravado essa aqui eu vou deixar gravado mas, gente daqui a pouco eu vou falar para vocês de uma oportunidade para vocês experimentarem o meu portal de membros VIP tá? o portal de membros VIP da Marketing com Digital eu vou liberar um link para vocês que vocês vão poder experimentar esse portal por 7 dias depois de 7 dias se você decidir continuar o valor é de apenas R$38,00 e por que eu estou falando do portal do membros VIP da Marketing com Digital em 2021 eu vou lançar o Clube de Copy o Clube de Copy será um portal de membros onde basicamente o que eu vou fazer nesse portal de membros é isso nós teremos um grupo onde eu vou ensinar as técnicas eu vou pegar exemplos dos alunos e eu vou ensinar então assim é um momento muito forte muito avançado de Copy então vai ser o Clube de Copy com o Nathanael Oliveira então a gente vai fazer um negócio bem avançado só que o valor dessa recorrência será maior será de R$197,00 por mês então em 2021 eu vou lançar o Clube de Copy com o Nathanael Oliveira R$197,00 por mês mas para a galera que se tornar membro ainda em 2020 do portal de membros da Marketing com Digital que o valor é de R$38,00 você vai ficar com os dois portais pelo valor de R$38,00 ou seja para quem se tornar membro ainda em 2020 vai ficar com todo o conteúdo da Marketing com Digital que tem todos os templates tem vários processos tem conteúdo de copy tem conteúdo sobre funil tem campanhas tem sobre tráfego pago criação de conteúdo e vai levar também de bônus o material do Clube de Copy então você está levando dois pelo preço de um e o preço mais acessível que é de R$38,00 então essa é uma comunidade onde eu faço lives exclusivas lives como essa mas eu também mostro a parte da técnica eu compartilho a minha tela e eu vou explicando a técnica aqui eu não tenho tempo de explicar todas as técnicas eu vou mostrando aqui por cima mas lá você vai ter acesso às técnicas aos mapas mentais aos slides ou seja você vai aprender copy de uma maneira realmente prática é um workshop avançado de copy que acontece aí de maneira contínua para você explodir o teu nível de copy tá bom daqui a pouco eu vou liberar o link para vocês onde vocês podem garantir a vaga de vocês funciona assim o link ele dá sete dias de trial então você vai lá tem sete dias para você entrar no portal experimentar e etc, etc depois dos sete dias automaticamente é cobrado o valor de trinta e oito reais então você tem até sete dias para cancelar se você quer continuar se você não quer continuar depois dos sete dias você pode continuar beleza? para ficar bem transparente sem letras miúdas sem nada é isso tá? então você já vai ter a oportunidade de participar de pelo menos um encontro ao vivo e aí você vai conhecer mais esses bastidores para a galera que quer continuar então seu objetivo lá é isso é prática 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 trinta e oito reais por mês tá? e aí você pode cancelar quando quiser ou você pode também fazer a assinatura anual e aí tem alguns bônus também para quem faz a assinatura anual mas o valor é de trinta e oito reais por mês e você vai levar de bônus o clube de copy quem fizer as inscrições agora tá bom? então daqui a pouco eu vou liberar o link para vocês para vocês garantirem a oportunidade para participar não só desse trial de sete dias já entra lá no portal já vê todos os cursos já vê o conteúdo mas também participar de uma reunião comigo é isso uma reunião mais oficial no Zoom onde eu compartilho os bastidores onde eu falo de copy é algo bem avançado tá bom? beleza continuando ó olha essa aqui ó olha esse exemplo aqui ó vença o medo de falar em público e seja confiante em todas as situações então olha só vença o medo de falar em público e seja confiante em todas as situações mais uma vez o mesmo erro técnico nessa copy causa e efeito problema solução tudo em uma mesma headline você não pode prometer você não pode apontar o erro você não pode falar duas coisas ao mesmo tempo em uma mesma headline então vença o medo de falar em público e seja confiante em todas as situações tem muita informação em uma só headline porque você ativou a pessoa por um lado e você já está dando a solução então se você está dizendo que a pessoa vai vencer o medo de falar em público que ela vai ser confiante em duas em todas as situações aqui são duas ideias diferentes essas ideias se confundem aqui então qual que seria a primeira vamos fazer a técnica aqui juntos tá? vamos lá coloca em prática eu quero que vocês aprendam tá? porque quando você aprende copy você se torna livre se torna livre pra pensar se torna livre pra criar se torna livre pra recriar tua carta de vendas pra ir pra um próximo nível vamos fazer esse exercício juntos? então pense o seguinte vença o medo de falar em público vamos pegar só essa parte aqui vença o medo de falar em público primeira questão todas as vezes em copy todas as vezes em copy que você for usar a palavra medo você tem que ter muito cuidado todas as vezes em copy que você for usar a palavra medo você precisa ter muito cuidado porque pra uma pessoa reconhecer que tem medo de algo ela precisa estar em um nível muito, muito avançado de consciência então quando você fala pra pessoa perca o medo de vender perca o medo disso perca o medo daquilo você ativa uma barreira mental desnecessariamente então assim o primeiro ponto é nunca use medo em uma headline exceto em casos onde você tem um público extremamente consciente daquilo então não use a questão do medo porque uma pessoa pode olhar pra essa headline e falar o seguinte mas eu não tenho medo de falar em público eu só acho que eu posso falar melhor eu só acho que eu preciso de uma técnica eu só acho que eu preciso treinar mais mas medo não tem medo você fazer com que uma pessoa reconheça fraqueza é a pior maneira de você começar uma headline é a pior maneira de você começar uma copy se você fizer o teu público ter que reconhecer uma fraqueza pra você vender o teu produto isso é ruim você não começa tentando fazer com que o público reconheça uma fraqueza você quer que o público reconheça uma necessidade ou uma oportunidade então beleza beleza então por exemplo qual seria a melhor maneira agora de que vocês pegaram gente eu vou eu vou pedir que vocês participem agora pra ter certeza que vocês estão conseguindo pegar a essência do que eu estou ensinando pra vocês vocês entenderam a questão do medo vocês entenderam a questão de excluir o elemento ficou claro pra vocês gente ficou claro pra vocês vamos tentar criar isso na prática qual seria uma maneira criativa agora pode entrar criatividade com técnica qual seria uma maneira criativa pra você falar pra uma pessoa sem dizer que ela tem medo que ela vai se tornar um palestrante ou que ela vai falar em público de uma maneira acima da média qual seria uma maneira inteligente pra falar isso pra pessoa lembra eu não quero que a pessoa reconheça uma fraqueza eu quero que ela reconheça uma oportunidade e uma maneira das pessoas reconhecerem oportunidade é através da lisonja a lisonja é o grande ponto chave então Bruno o Bruno falou um negócio que é importante vale a pena a gente trabalhar o pessoal do marketing fala bastante de falar da dor é bom Bruno a gente tem que entender o seguinte nós estamos no ano 2020 2020 agora nós temos múltiplos pontos de contato com as pessoas lá no ano 2000 99% das vendas Bruno aconteciam de pessoas pesquisando no Google quando você vai pesquisar alguma coisa no Google você está com uma dor como eu consigo fazer isso qual a melhor maneira de falar isso então no ano 2000 2000 2002 até 2005 mais ou menos a maioria das vendas a maioria das cartas de vendas eram feitas para venda orgânica pessoas que estavam pesquisando cara até 2010 o SEO era o pum nós estamos em 2020 em outras palavras se você ficar falando só de dor você vai vender só para as pessoas que falam ei está doendo agora se você aprende a ter um repertório maior você consegue falar com pessoas que falam não comigo está tudo bem mas eu gostei dessa oportunidade que em muitos casos são os melhores compradores eu não preciso que uma pessoa reconheça ai meu Deus a minha vida está dessa maneira ai e agora o que será da minha vida não alguns de vocês que estão aqui talvez estejam em um momento de uma dificuldade temporária mas alguns de vocês estão aqui cara está tudo de boa mas eu sei que dava para estar melhor eu sei que eu posso ir para um próximo nível então esse é um parêntese importante para fazer não dependam só de ficar apertando porque as vezes você atrai um público que está tão dolorido que ele não tem mais força para nada e tem muitas pessoas que nem estão com tanta dor assim só estão em busca de novas oportunidades tá bom beleza ó o o o ele colocou depois de você descobrir esse método falar em público será a sua principal fonte de lucro já é show de bola já é show de bola já bem melhor do que vença o medo de falar em público muito bom só que aqui é o seguinte eu não quero que o falar em público se torne o gancho principal dessa cópia então olha o que eu vou fazer gente preste atenção preste atenção aqui ó ao invés de vença o medo de falar em público e seja confiante em todas as situações eu quero trabalhar de uma maneira criativa lisonja a pessoa precisa se sentir lisonjeada com aquela habilidade então vou falar para ela mais ou menos o seguinte se você ó preste atenção eu posso ir na linha do se você é como eu falei né na live não dá para colocar todas as listas né então para não confundir vocês eu vou falar só de alguns alguns poucos exemplos tá mas na live lá que a gente vai fazer com os membros eu vou conseguir colocar uma lista mas você pode colocar na linha do se você onde você vai colocar uma condição então assim ó se você não gosta muito de atenção por favor não use esse método porque a partir desse momento as pessoas vão pedir para você ser o o o apresentador oficial coisa do tipo etc isso é uma linha a linha que eu quero usar nesse caso aqui é o seguinte vamos pegar um exemplo ó eu quero fazer esse processo criativo junto com vocês gente quando se pensa em palestras hoje palestras oficiais o que que vem na cabeça de vocês ó vamos buscar o que está na mente me fala um exemplo de palestras no youtube nossa tem uma palestra muito legal aonde tem algum local onde as pessoas sabem que tem palestras oficiais palestras que acontecem ao redor do mundo aquelas palestras oficiais que tem no youtube que tem na netflix vocês lembram de algum local onde palestras acontecem vamos ver se alguém me ajuda aí nesse processo criativo pensa em um local isso é isso aí o ted o ted então muitas pessoas gostam de assistir o ted muitas pessoas gostam de assistir então aqui ao invés de falar vença o medo de falar em público eu posso falar eu posso falar o seguinte ó é isso aí ó o ted x o ted x são paulo tem o ted tem o ted x o ted x é a galera que pega como franquia pra realizar mas vamos colocar aqui como o ted então vamos partir dessa ideia agora vamos partir dessa ideia eu quero fazer com que a pessoa sinta sinta ó preste atenção que ela se sinta lisonjeada como que eu posso fazer isso a partir do ted eu posso falar mais ou menos o seguinte olha os palestrantes do ted vão pedir conselhos pra você os palestrantes do ted vão pedir conselhos pra você ó a pessoa vai ler isso os palestrantes do ted aí vamos pegar aquilo que o colega acho que é o Bruno alguém que falou agora há pouco né depois de usar essa técnica os palestrantes do ted vão pedir conselhos pra você depois de usar essa técnica os palestrantes do ted vão pedir conselhos pra você deixa eu atender aqui rapidinho oi alô ah tá bom vai liberar tchau tchau bom vocês tão curtindo gente tão curtindo essa foi top hein essa foi show foi ou não foi essa foi show eu mostrei pra vocês o processo criativo vocês perceberam como eu não eu não preciso queimar assim ó forçar muito você vai seguindo o processo ele tá falando de vencer o medo então eu não porque você falar pra pessoa que ela vai vencendo o medo você tá exigindo que a pessoa sinta assim ó nossa eu estava sofrendo agora eu superei meus medos não você quer que a pessoa se sinta assim ó putz cara eu tô no eu tô no nível top agora eu tô no nível top lisonja lisonja é mais forte que desejo desejo é aquilo que você quer conscientemente lisonja tem a ver mais com subconsciente tem mais relação com com o sentimento de assim cara nossa seria muito legal isso acontecer né é a mesma coisa eu vou chegar pra vocês e falar o seguinte já pensou hein já pensou você se tornando um copywriter assim ó cinco estrelas já pensou você pegar um papel em branco uma folha em branco uma página de em branco e você transformar as tuas ideias em look é isso aí aumentar o aumentar o ego no sentido de que você vai fazer com que a pessoa vislumbre algo que ela não estava pensando a respeito você quer que a pessoa visualize algo que ela não estava pensando a respeito então esse é o ponto chave esse é o ponto mais importante que eu quero que vocês prestem atenção tá bom gente combinado maravilha então é isso galera vou ficando por aqui tá vou ficando por aqui e agora é o seguinte eu vou liberar o link pra vocês dessa oportunidade pra você ter uma experiência exatamente como essa uma experiência pra você participar pode entrar pode entrar vem a Melissa chegou aqui a Melissa só chega na hora do pit né vem filha vem 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 olha aqui olha aqui essa princesa olha quem chegou aqui pra trabalhar com o papai então gente ó eu vou liberar o link pra vocês com essa oportunidade pra vocês participarem se tornarem membros VIP da marketing digital e levarem de bônus o clube de cópia com a Nathanael Oliveira onde vai ser isso os membros serão analisados serão utilizados como case eu vou explicar as técnicas eu vou explicar os bastidores eu vou explicar os processos nós vamos ter aí cópia pra anúncios teremos cópia pra conteúdo cópia pra vídeo no YouTube cópia pra lives no Instagram cópia pra enfim tudo que você imaginar de acervo de cópia mas principalmente de ensinar a pensar como copywriter aí subir na mesa não dá né filha principalmente ensinar a pensar como copywriter então esse é o ponto chave né filha fala aí ó fala assim ó se torna membro pessoal enfim galera é isso um grande abraço agora eu vou ter que ficar de olho nela porque não dá né você sabe que criança não dá né ela inventa então galera é isso o link tá como que você pode ter acesso a esse link você vai mandar uma mensagem inbox agora e falar equipe eu estava na live eu quero me tornar membro VIP equipe eu quero participar dessa oportunidade eu quero estar com o Nathanael nesse momento quando você se tornar membro VIP agora você vai ter a oportunidade de participar da live tá da live VIP então você vai receber as datas tudo bonitinho você vai receber como membro você vai receber a mensagem e aí você vai ter oportunidade então de fazer parte tá então assim ó você vai ter acesso ao portal de membros você vai ter acesso a todos os materiais que estão lá liberados você vai ter acesso a absolutamente tudo 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 e vai participar dessas lives exclusivas então pra você que fizer a inscrição hoje você vai ter oportunidade de já participar desse próximo encontro você vai ter oportunidade de já participar dessa reunião então assim ó se essa reunião aqui já foi demais imagine o que vai acontecer só com os membros VIP no Zoom onde eu vou mostrar as técnicas eu vou mostrar o processo de construção eu vou mostrar o processo de oferta tudo Nathanael por que você tá fazendo um negócio tão maravilhoso assim por um valor tão acessível você tem segundas intenções tenho segundas intenções e até uma terceira intenção a intenção é muito simples número um quando você se tornar membro VIP eu vou ter contato contínuo contigo ou seja eu vou conseguir acelerar os teus resultados em outras palavras eu vou conseguir fazer com que você saia do grupo que fica aí estudando 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 e não transforma isso em resultados financeiros e você vai ter resultados porque o grande ponto é o seguinte sabe por que muitos produtores hoje estão enfrentando grandes dificuldades porque os alunos não tem resultado então é uma é um é um pensamento lógico então vamos lá se eu não te fizer ganhar dinheiro como que você vai ter dinheiro para investir nos treinamentos como que você vai ter dinheiro para investir na tua educação como que você vai conseguir gerar caixa para conseguir especializar a tua empresa então é um raciocínio muito simples eu ajudo os meus alunos a ganharem a ter um retorno imediato a ter um retorno maior para o seu conhecimento e eles continuam como os meus alunos avançando em novos programas então eu te atraio num portal de membros onde eu vou conversar onde eu vou interagir onde eu vou mostrar os bastidores onde eu vou ensinar as técnicas onde eu vou te ajudar a ter resultado e naturalmente dentro do portal de membros você vai falar o seguinte Nataliel cara que legal que mais que você tem aí eu posso te levar para uma mentoria eu posso te levar para um evento presencial comigo um workshop de copy você pode se interessar em fazer parte do meu grupo de negócios você pode se interessar por várias outras coisas então eu pensei o seguinte quanto mais rápido nós conseguimos fazer com que as pessoas tenham resultados financeiros mais rápido elas vão avançar na jornada conosco simples assim então eu particularmente eu prefiro me focar nos meus clientes para que eles possam ter resultados e eles vão avançando na jornada comigo simples desse jeito combinado? então assim eu acredito que esse valor de R$38 por mês é um valor acessível principalmente pelo formato que nós vamos trabalhar principalmente na maneira como nós vamos conduzir então assim quando você fizer a sua inscrição agora você tem lá todo o material de apoio é um material de apoio é um material para você nossa eu sempre tive interesse nesse processo eu sempre tive interesse mas esse não é o portal de membros na sua essência o portal de membros na essência vai ser isso aqui que nós estamos fazendo agora esse tipo de interação esse foco em avançar tecnicamente mas avançar também de maneira prática então é um momento para você na tua semana no teu momento de trabalho você parar e falar o seguinte peraí cara eu vou ali me reunir com um grupo que é VIP com um grupo que está com o mesmo propósito com um grupo que está com a mesma meta e nós vamos discutir estratégia nós vamos discutir técnicas eu vou te mostrar isso de uma maneira muito prática e para aqueles que falaram o seguinte nossa demais eu quero estar mais próximo tem outras opções para você seguir ficou claro para você gente então essa é a proposta muito transparente de maneira direta de maneira objetiva eu criei o portal de membros para ter um contato mais próximo mais avançado mais simplificado mais objetivo mais produtivo te levo para lá e lá você vai ter acesso a esses materiais mais completos e lá como grupo nós vamos interagir então você vai ter a oportunidade de participar de reuniões no Zoom onde nessas reuniões do Zoom eu vou te ensinar estratégias eu vou mostrar abaixadores vou mostrar técnicas e obviamente você vai ter oportunidades especiais e mais exclusivas de avançar em outros programas ou seja mesmo para você que fala mas eu quero eu já tenho interesse em participar de uma mentoria eu já tenho interesse em participar de um evento como membro você também tem condições especiais então além de tudo você vai ter condições especiais para participar dos programas por conta de você ter se tornado membro VIP combinado então galera terminar agora a live manda mensagem em box equipe eu quero me tornar membro VIP eu quero participar dessa oportunidade eu quero garantir essa oportunidade eu quero fazer parte desse programa eu quero estar junto com o Nathanael nessa jornada para melhorar minha copy melhorar minha capacidade de construção estratégica e principalmente começar a vender todos os dias combinado? então é isso gente um grande abraço para vocês parabéns pela sua decisão ter dedicado a esse tempo para evoluir para aprender mais para dar esse próximo passo um grande abraço fique com Deus e até a próxima tchau tchau e valeu e foi